Música Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2700 inscritos muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal e tem apoiado o meu trabalho e no vídeo de hoje nós vamos ver o fim da história dos Aquemênidas com a queda do Império Persa vamos ver os fatores que foram levando isso até esse momento, a chegada de Alexandre o Grande, as batalhas e tudo mais e tem muito conteúdo também, outras coisas que eu vou trazer para vocês aqui como complemento deste vídeo de hoje mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que dão tapote no like compartilha com os amigos que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho e vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade tem várias civilizações aqui de Oriente, Ocidente, África, Ásia, é só dar uma conferida na videoteca do Zelota tudo dividido em várias sagas, minisagas, tudo aí nas playlists, então dá uma conferida aí esse é o nosso especial da meta de inscritos que eu trago todas as quartas quando a gente bate uma meta de inscritos e a nossa próxima meta agora é de 3 mil inscritos, conto com vocês me sigam também no Instagram, arrobo Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal participarem das enquetes e também assistirem ao nosso especial do Curta com Zelota que eu trago, que é um conteúdo extra que eu faço lá no IGTV mas caso vocês queiram assistir em antecipado, é só vocês assinarem aí o Acampamento Zelota que vocês podem assistir esse vídeo hoje mesmo vídeos todas as quartas às 20h com os especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17h com a Saga Bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação vamos ao que interessa com a decadência do Império Persa então vamos lá para a história da queda do Império Persa bom, eu vou continuar de onde eu parei no vídeo anterior então caso você não tenha assistido a nenhum dos dois vídeos anteriores eu vou deixar o card aqui em cima, dar uma conferida lá depois você retorna para cá para ver como é que termina a história não começa do final para depois voltar para o começo, não é isso? então vamos lá bom, como vocês se recordam aí no finalzinho do vídeo eu falei que Oco, na verdade a pronúncia certa é Oco, não Ochoz na verdade eu descobri, como se fala em português é Oco, a tradução do nome dele e não Ochoz como tivemos aí vários, Oxos no caso aí mas a gente teve vários aí durante o vídeo anterior que nós vimos bom, ele se torna o novo rei dos reis e vai assumir o nome de Atexé XTC e ele vai ter um reinado já no início conturbado com todos os seus antecessores vamos ter revoltas que aconteceram na Fenícia e também no Chipre entre 351 a.C. e 345 a.C. bom, o exército persa vai sofrer uma derrota também ao tentar reconquistar o Egito que tinha conseguido reconquistar sua independência pela segunda vez contra os persas e em 351 nós teremos essa derrota dos persas mas aí quando o próprio Atexé XIII ele assume a campanha os persas conseguem derrotar os egípcios que na época eram reinados pelo faraó Naktabenus II que se tornou ali o último faraó da trigésima dinastia egípcia Naktabenus II ele conseguiu fugir para Núbia onde ele ficou refugiado lá no reino Cuxi bom, o Egito volta a se tornar uma sata pra peça ali em 343 a.C. e depois não voltaria mais a ter sua independência seria passar pela mão de outros povos como os macedônios depois o reino pitolemaico, império romano e depois na Idade Média o império bizantino depois chegam os árabes muçulmanos enfim, a história toda vai por aí e vai bom, e aí vamos ter um novo movimento que vai começar a acontecer na Grécia uma macedônia que era um reino que até então não era um reino tão significante mas que começou a ganhar força e se tornar uma ameaça para os persas o rei Felipe II da Macedônia consegue unir os estados gregos que faziam parte da língua de Coríntio em 338 a.C. essa língua que foi formada ali depois daquela grande guerra da guerra dos Coríntios e aí o Artexés III ele é informado dessas operações do Felipe III e no mesmo ano que ele descobre tudo que vai se preparar para enfrentar o Felipe II ele acaba sendo envenenado por um eunuco egípcio dizem que ele tinha origem egípcia que fazia parte da corte do Artexés III esse eunuco chamava-se Bagós inclusive era o favorito do Artexés III e aí ele não levantaria suspeitas mas enfim, ele acabou tirando a vida do Artexés III e como contam aí as fontes teria sido o fator principal para a queda do Império Péssico aí quem assume no lugar do Artexés III é seu filho Arsís que se torna ali, assume o nome de Artexés IV mas ele fica dois anos no trono e também vai ser envenenado pelo Bagós que depois vai seguindo uma sequência de crimes tirando a vida de vários outros filhos de Artexés III assim como também de outros príncipes talvez até Sata parece que eram possíveis o Bagós depois de sair envenenando todo mundo ele decide colocar o Dario III em 336 a.C. com o novo rei dos reis terá que ter alguma semelhança aí com a saga romana? quem assistiu já está sabendo aí né bom, a ascensão de Dario acabou sendo ali cheia de polêmicas porque diziam que ele era irmão da Teixe II que daria uma ligação sanguínea e também ele teria sangue real mas que ele subiu ali chegou ao trono por um atalho pelos crimes cometidos pelo Bagós e os macedônios achavam consideravam que o Dario III era um amigo do Bagós pela forma como ele chega ao trono mas para os persas o Dario III ele era considerado um grande guerreiro e ele tinha sido o Sata para a da Armênia onde lá ele mostrou valentia na defesa do território contra os invasores que tentaram invadir a Armênia ele tinha o sangue real como eu já disse era um guerreiro de elite e foi bem aceito ali pela elite persa e também pelo exército bom, Bagós também pretendia envenenar o Dario III o que já automaticamente destrói a versão dos macedônios que acreditavam que ambos eram amigos porém o Dario III ficou sabendo das artimanhas do Bagós e consegue fazer o Bagós obriga o Bagós a tomar uma xícara com o próprio veneno que ele havia preparado para o Dario III e aí o Bagós já era bom, aí vamos ter uma outra revolta que acontece no Egito mas o Dario III consegue rapidamente colocar ordem na casa enquanto isso nós teremos a chegada de Alexandre o Grande e vai começar os seus ataques na Ásia Menor bom, Dario III ele começa a preparar a resposta ao Alexandre juntando os seus sátapras e mercenários gregos bom, para quem acompanha aqui a saga bizantina sabe que essa história de mercenário não dá certo bom, mas mesmo assim esses gregos acabam sendo inclusive considerados como parte do declínio do exército persa diante das batalhas contra os macedônios então nós vamos ter esse exército formado por persas e mercenários gregos e que vão ser liderados pelos sátapras e que vão enfrentar o Alexandre o Grande na primeira batalha da série de três batalhas que foi a batalha de Grânico que aconteceu na Cilícia em 334 a.C. nessa primeira batalha o Dario III não comandou as tropas e aí o Alexandre consegue uma grande vitória contra os persas e na segunda batalha dessa vez o Dario III comandou as tropas persas com os mercenários gregos e foi a batalha de Issus que aconteceu em 332 a.C. mais uma vez Alexandre consegue vencer os persas e com essa segunda vitória ele consegue conquistar a Fenícia e também o Egito e aí tivemos a terceira e última vitória a última batalha decisiva de Alexandre o Grande que foi na batalha de Galgamela que aconteceu em 331 a.C. com essa vitória Alexandre conquista a Babilônia bom dizem que os povos conquistados se sentiram aliviados com o fim do jogo persa e Alexandre depois dessa grande vitória ele vai seguir para Susa que era a capital do Império Persa onde lá ele vai ter acesso ao tesouro persa que estava guardado por lá enquanto isso Dario estava fugindo bom Alexandre depois ele chega em Persepolis que havia se tornado agora que era a antiga capital do Império Persa mas meio que tinha se tornado ali um santuário e isso aconteceu no início de 330 a.C. bom enquanto isso o Dario III ele consegue chegar em Ecbatana onde lá ele tentaria se reagrupar formando um exército e juntando os sátapras que eram fiéis a ele e aí enquanto isso que rolava essa chegada do Dario III em Ecbatana o Alexandre ele viaja para o norte onde ele chega em Passárgada onde lá ele vai encontrar o túmulo do Dario II o Dario Grande onde ele vai prestar suas homenagens então enfim ele segue para Ecbatana para seu confronto final contra o Ciro III ao longo da jornada de Alexandre e os sátapras iam se rendendo no caminho e eles sabiam que não tinham forças para conseguir derrotar aquele extraordinário general e aquele exército dos macedônicos falanges macedônicos e aí durante a fuga de Ciro os sátapras que o acompanhavam fazem uma conspiração contra ele e acabam tirando a vida do Dario III o último rei dos reis e aí eles vão até o encontro de Alexandre o Grande para entregar o corpo de Dario III e demonstrar que a guerra havia acabado e que eles se rendiam a Alexandre e queriam coroá-lo não sabe se um grupo foi diretamente ao Alexandre e outro grupo tinha voltado já para suas sátapras bom o que aconteceu é que Alexandre ele vai ser coroado como rei da Pérsia e ele ordena que o corpo do Ciro III fosse enterrado com todas as honras de um soberano em Persépolis e aí ele demonstrava que tinha um respeito muito grande e admiração pelo Dario III como ele tinha esse grande respeito pelos seus adversários ele demonstrava que nada era pessoal tudo era uma questão de conquista então ele era um cara realmente bastante admirável e claro que teve uma frustração do Alexandre do Ciro ter sido traído não ter caído durante um combate com o grande guerreiro e aí o Império Aquemênida acaba encerrando com o Dario III e teremos o início do grande Império Macedônico que vai ter uma péssia com a sua grande parte territorial e aí depois o território pérsia seria disputado entre os generais de Alexandre depois que o Alexandre acabou partindo muito precocemente e acaba ficando com o Nicato Seleuco que vai fundar o Império Seleucida em boa parte da Pérsia a gente já viu aqui a história dos Seleucidas aqui no canal bom só para não dizer que eu não falei da cultura além da arte bom tem algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês bom o destaque da arquitetura persa que fica ali por conta da arquitetura feita ali em baixo relevo na época do Ciro o Grande nas construções ali dos grandes palácios em Persépolis outro destaque também vai ser com relação a arte que é feita no Palácio de Sussa que diferente da arte do baixo relevo em Persépolis era feita na cerâmica isso se deve muito a questão da diversidade de artistas que tinham no Império Persa esse é um império tão grande com várias culturas com vários artistas diferentes cada um trazendo uma forma de arte e isso foi muito visto pelo Império Persa outra também foi os oríveis que trabalhavam com ouro que vieram de Urato do antigo reino de Urato que era na Armênia e que eram conhecidos como ferreiros então eles faziam essas obras de arte com ouro que era oriveria e isso mostra toda a cultura e a riqueza da cultura persa outra questão com relação a língua falada pelos persas que nós tínhamos ali os três idiomas principais que eram o antigo persa o Acadiano que era falado conhecido como Acadiano Babilônico a gente viu a história também dos Acadianos aqui no canal e também o Elamita bom, também vale ressaltar a questão das construções de estradas que foram feitas por ordem do Dario Grande o que facilitou a questão da comunicação entre as satáprias e também as viagens às caravanas comerciais e a gente vê também aí que os romanos acabaram assimilando muito do que os persas fizeram e acabaram repetindo no seu próprio império sendo um dos pontos chaves para o império humano as estradas que serviram tanto para o bem como também para o mal deles bom, espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido e estarei voltando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver a segunda parte da história do reinado do Nisseforo terceiro e também tem enquete na sexta-feira a gente escolhe aí uma nova civilização para trabalharmos no especial de 2750 inscritos ou então se inscrevam aí para a gente atingir essa meta dos 3 mil inscritos para que a gente possa aí comemorar essa marca aí tão importante para o canal e claro vai ter o Curta com Zelota que será publicado agora na quinta-feira amanhã no caso lá no IGTV então vou ficar por aqui um abraço do Zelota até lá falou pessoal